Dia 4 de abril de 2020, foi o último prazo de filiação partidária. E você, fez uma boa escolha? Você sabia que 33% das eleições foi definida? Isso mesmo, com a escolha do seu partido, representa um terço da sua campanha política. Saiba por que assistindo esse vídeo até o fim. Eu sou Carlos Caioda, estrategista político. Qual foi o motivo da sua escolha de partido? Já conversamos anteriormente sobre escolha partidária. Mas tenha ciência que a sua escolha tem uma tremenda importância na sua campanha política. O fator que você deve ter levado em consideração, caso seu partido não lance candidato a prefeito, é quem será o candidato que seu partido vai apoiar? Você conhece ele? Já ouviu falar? Será que esse candidato está alinhado com seus ideais? E se não está, como que você vai pedir voto para ele? Aí eu te pergunto, qual o motivo que você escolheu o seu partido? Foi devido a ser amigo do presidente municipal? Ou conhecido do presidente estadual? Só espero que você não tenha entrado num partido por falta de opção. Acontece. Quero acreditar que você escolheu o partido por questões ideológicas, ou por, no mínimo, fazer aquelas contas, né? E ver a oportunidade. Pois, às vezes, você não dá importância para partido, mas tem muitos eleitores que hoje em dia dão. Por isso que existe o voto de legenda. Sei que você deve pensar assim, ah, mas o voto de legenda é pouco. Mas esse pouco, para você, pode fazer a diferença. Porque é o seguinte, se você não tiver certeza no que você fez, você pode ter alguma surpresa lá na frente. Porque imagino que você não esteja saindo para ser escada de ninguém. Você está saindo porque você acredita no seu potencial. E por acreditar no seu potencial, que eu espero que você tenha escolhido um partido que tenha a mesma ideologia que você. Tá, mas vamos lá. Não se preocupe. Vamos ser práticos. Vou te fazer algumas perguntas para você analisar como é que está o seu cenário perante o partido. Na sua chapa, tem algum vereador com mandato? Segundo, sua chapa tem algum puxador de voto? Seu partido tem candidato a prefeito? Ou coligou na majoritária? Se ele coligou na majoritária, esse candidato a prefeito tem o mesmo perfil do seu partido? Ou apenas está coligando por conta do fundo eleitoral? Se na sua cidade o seu partido é bem visto? Ou tem políticos com passado sujo neles? Tem algum político que tenha sido cassado? Tem candidato que já foi testado nas urnas? Ou a maioria é marinheiro de primeira viagem? Mas, depois de você avaliar tudo isso, você viu que errou. Calma, não se preocupe. Mesmo assim, ainda você tem 66% de chance de virar o jogo e ganhar a eleição. Mesmo se isso custar você não falar do partido. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se você gosta de conteúdo diário, vai lá no meu Instagram. Arroba Carlos Caioda. Até o próximo vídeo. E aí E aí